Quem vê a Dona Isabel Mirova acarretar água no seu quintal para lavar a roupa, pensa que sempre foi assim. Mas há alguns anos, ela tinha de percorrer longas distâncias para ter o precioso líquido. Nós tínhamos utilizado a água da Cacimba. Com a inauguração desta central de captação e distribuição de água em 2015, Dona Isabel e perto de 5 mil munícipes de Menonga deixaram de recorrer ao rio e às Cacimbas. Não tem havido falta de água, até porque nós aqui, a água tem sido 24 sobre 24 horas. Era mais difícil, só se cuesta aí, estamos mais ou menos. Seis anos se passaram, a cidade cresceu e com ela o número de habitantes. Hoje a oferta já não satisfaz a demanda, daí que muitas famílias em Menonga não tenham acesso a água potável, restando-lhes apenas a alternativa do rio ou Cacimbas. Eu já estou aqui há seis anos, mas nunca tivemos água. Aí mesmo no rio, é distante. Às vezes é para procurar os homens da Caliluia para irem buscar água no rio. 50 quantos a cada bidão. Se alguns munícipes não têm acesso à água da rede pública, grande parte dos que têm não paga pelo consumo. Já fomos notificados, mas prometemos pagar já a água. Tivemos saber quanto é a minha dívida. Mandaram para ir pegar as faturas, para eles verem o sistema e saberem quanto é. Segundo o responsável da Comissão de Gestão da Empresa de Águas e Saneamento na província, mais da metade dos consumidores não têm as contas em dia. Rodrigues Bonga, que não gravou a entrevista, disse ainda que o número de consumidores ultrapassa os 7 mil, mas apenas 5 mil estão cadastrados. A Comissão de Gestão da Empresa de Águas e Saneamento no Quantico Banco vai, nos próximos tempos, efetuar cortes no fornecimento de água nas residências dos consumidores que não comparecerem à instituição para regularizar a situação.